Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero anunciar pra vocês que me acompanham aqui no YouTube que eu estou me desligando da Twitch e assinei com a CubeTV. Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Twitter, etc, já deve ter visto que na terça-feira eu anunciei que estava começando a fazer stream no site da CubeTV e não foi uma decisão muito fácil pra mim. Eu faço stream na Twitch desde outubro de 2012, e de lá pra cá, vi vários momentos aí com a Twitch, tanto momentos ruins quanto momentos bons. Mas, desde quarta-feira eu já comecei, já estou streamando na Cube e decidi fazer esse vídeo pra meio que contar um pouco da história, contar um pouco de como foi e explicar pra vocês que são os viewers, que são as pessoas que vão me assistir e que estavam me assistindo. A Cube entrou em contato, conversou bastante com a gente, apresentou um plano de stream do site, tudo que eles querem fazer para o Brasil. Eles fizeram uma proposta muito, muito, muito boa, bem legal mesmo, eu não posso mentir pra vocês, foi o que mais balançou, foi o que mais pesou, foi a proposta financeiramente, falando desse lado, porque hoje em dia, quando você é um streamer da Twitch TV, você tem uma visibilidade muito boa, você consegue criar e pegar muitos espaços, fazendo alguns jogos, crescer com o momento, já que muitas pessoas fazem streams lá, porém, você depende muito de subscriber, comercial, essas coisas que não são coisas certas no mês. Você tem que fazer muito stream ou fazer um plano pra ter bastante subscriber, bastante comercial e ter uma renda. A Cube ofereceu um contrato de valor fixo pra gente, com algumas obrigações, é claro, e isso traz uma segurança financeira ainda maior, principalmente pra mim. Então, esse foi o principal motivo que eu escolhi mudar da Twitch para a CubeTV. Pra quem tá acompanhando, a CubeTV tem um aplicativo, que você pode baixar pra iOS e pra Android, ou você pode assistir online também pelo computador, no site que está aqui. O meu link vai começar a ser esse, vai não, já é esse, então você vai poder me assistir a partir de hoje nesse link, cubetv.sg.tixinha2, é o mesmo tixinha2 que tinha lá na Twitch. O site, ele tá em crescimento, ele tá em construção, tem muitas coisas que estão sendo melhoradas a cada dia que passa. E eu gostaria do apoio de vocês, eu sei que muita gente vai falar, pê, mas eu não gosto, o site chinês, não sei o quê, ah, eu gosto do Twitch, etc. Eu entendo o lado de cada um, mas eu gostaria de pedir essa ajuda pra vocês, porque é um momento muito difícil, muito importante, no meu lado streamer, né, nesse trabalho que eu faço, além do CBLOL, no lado streamer. Então, é muito importante pra mim ter o apoio de vocês e o feedback de vocês, do que vocês querem que melhore na plataforma, do que vocês querem que a gente passe pra Cube, pra Cube melhorar, e cada dia a mais a plataforma ficar lisinha pra todo mundo conseguir assistir. O meu foco sempre foi tentar criar um conteúdo legal, eu sempre fui um cara que busquei criar quadros diferentes, como um x5, bastidores, ticha visita, etc. E agora, né, com esse contrato que eu tô recebendo por parte da Cube, eu vou ter um tempo disponível, um tempo aberto pra fazer live, eu vou fazer muito mais live do que eu já fazia na Twitch, vou ser muito mais recompensado também do que eu era na época lá da Twitch, e vou poder investir em outras coisas pra criar ainda mais conteúdo diferenciado pra vocês, tanto no meu canal do YouTube, quanto principalmente na CubeTV. Acho que o ponto principal que eu tenho que deixar claro aqui é que assim, quem me acompanha, quem me conhece, eu comecei a streamar em outubro de 2012 na Twitch, e eu não tinha contrato, eu não tinha nada, eu ganhava só o dinheiro do comercial. Se eu não me engano, em 2014, eles liberaram subscriber pra mim, e aí eu comecei a ganhar dinheiro de comercial e subscriber. Em 2015, passei um ano na Azubo, Azubo foi um ano e meio, na verdade, na Azubo, voltei ali em meados de 2016 pra Twitch, e quando eu voltei pra Twitch, eu voltei porque a Twitch me chamou de volta, falando, me oferecendo um bônus, bônus por as assistidas, e algumas coisas diferentes no contrato, que já eram muito, muito boas. Voltei em 2016, tentei criar, fiz meu conteúdo, adoro fazer stream, amo fazer stream, e como eu expliquei pra vocês, tinha, tenho uma boa relação com todo mundo da Twitch, sou muito grato por tudo que a Twitch fez por mim, principalmente nesse gap, na volta da Azubo até hoje. Antes da Azubo, eu era um streamer que não tinha muito contato com a Twitch, eu só fazia stream, sabe? Então, tinha que contar com o comercial e com essas coisas. Depois, eu ainda tive uns bônus e tudo mais, mas, como eu disse, expliquei pra eles, a Cube chegou com uma proposta irrecusável, com um momento irrecusável, e eu penso na minha família, eu penso no meu futuro, eu penso nos meus investimentos, eu penso em vocês, por mais que muitos vão falar, tá, mas muitas pessoas não conseguem assistir, como é que você pensa na gente, nos viewers, etc? Eu penso em tudo que eu vou poder trazer pra vocês. A plataforma tá melhorando, e eu tenho certeza que com a plataforma, com tudo isso que tá acontecendo, eu vou poder criar conteúdo diferenciado, e eu vou poder ser melhor pra vocês, eu vou poder criar mais pra vocês. Então, esse é o lado que eu acho que vai ser mais interessante pra vocês que me acompanham e que gostam do conteúdo que eu crio. Beleza? Resumidamente, é isso. Eu queria que todo mundo, essas boas-vindas pra Cube aí no Brasil, me seguisse aqui nesse canal. Eu tô fazendo live de segunda a sexta, das 11 da manhã até umas 8, 9 da noite. Esse vai ser o meu calendário de live aí. E, claro, deixe todo o seu feedback, não só aqui nos comentários, mas quanto lá na Cube assistindo. Quem for só dar feedback pra xingar e falar besteira, não precisa, seu comentário será deletado. Beleza? É isso. Espero muito o apoio de vocês. Muito, muito obrigado. Respeito a opinião de cada um que vier aqui e falar o que vocês quiserem sobre o feedback da Cube, troca da Twitch, etc. Mas espero também que vocês entendam o meu lado, o que eu tenho que pensar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, pra fazer esse tipo de mudança. Eu tô muito, muito feliz. Já comecei a fazer stream faz dois dias lá e tô bem feliz com o meu momento. Valeu mesmo. Esse foi um vídeo bem diferente. Me sigam aqui. O link vai ficar na descrição desse vídeo. Espero que vocês acompanhem e tenham ali paciência com todo esse momento inicial também. Beleza? Muito obrigado, galera. E a gente se vê com mais vídeos aqui no canal e lá na Cube fazendo stream. cube.tv.sg.br Valeu!